Hoje é dia de Black Friday. Os descontos e preços promocionais transformaram o mês de novembro em um período de compras acima do normal. A expectativa da maior rede varejista do Brasil é superar a marca de um bilhão de reais em vendas. Maria Amélia já está acostumada a correr atrás das promoções nessa época do ano. É uma estratégia para a troca de coisas em casa. No último que teve eu comprei uma TV. Então tive um belo desconto na TV. Esse ano é o fogão. Dona Alcione também comprou uma TV na Black Friday do ano passado e agora quer uma geladeira num preço bom. A gente está atrás disso, né? De promoção. É como se o consumidor brasileiro já tivesse um calendário comercial. Nessa época a Jane aproveita para fazer compras de produtos mais caros que precisa. Eu acho que o brasileiro já está se habituando para poder comprar nesse período, nesta época. A prova disso está no volume de vendas. No ano passado, a maior rede varejista do Brasil vendeu mais de um bilhão de reais nas 24 horas da Black Friday. E a expectativa para este ano é ainda maior. Fim batendo recorde atrás de recorde e a nossa expectativa é superar o ano passado. Talvez não ali naquelas 24 horas, talvez não consolidado. A ideia da Black Friday vem dos Estados Unidos, mas nós já criamos um jeito próprio para a data, quase sempre estendida. Na verdade, a gente já está tendo semanas, né? Black Week. Então, o brasileiro foi inventando o seu jeito de fazer esse movimento para que não ficasse em um dia só. Além de esperar pelas promoções, os consumidores têm aprendido cada vez mais a se planejar financeiramente. Enquanto aguardam pelos descontos alguns meses, aproveitam para poupar o dinheiro das compras. Dona Alcione mesmo já está com tudo planejado para pagar a geladeira. Não só das minhas férias, como também agora vem o 13º, a gente vai juntar tudo e vai tentar comprar a vista, né? A Maria Amélia está precisando do fogão há uns quatro meses, foi juntando o dinheiro e quer negociar a vista. Primeiro eu chego, né? O valor real. Qual o desconto que você dá? Ah, eu tô... Tá, e pagar a vista, como vai ser? Aí ele fala, não, é o mesmo. Eu falo, não, não pode ser o mesmo. Se eu vou pagar a vista, eu tenho que ter um bom desconto, concorda? Este economista explica que o planejamento é sinal de um consumidor mais atento e exigente. É muito mais crítico, muito mais técnico, o comportamento do consumidor está muito mais criterioso na tomada dessa decisão de compra, de aquisição.